E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Pés 2019, e vamos lá, é isso aí galera, estamos numa nova semana do MyClub E temos um empresário bosta, temos um empresário bosta, mas antes de mais nada Eu quero mostrar pra vocês o que eu vou mostrar no dia de hoje, que é o legend que eu tinha prometido pra vocês E aqui está ele galera, se trata de Denilson Show, é Denilson Show, 84 de overall aí o Denilson Aqui ele vem em 83, mas o meu já está em 84, e como vocês podem ver ele tem 95 de drible, 94 de explosão, 84 de velocidade Realmente muito legal aí o Denilson, muito mais legal por ser o Denilson, um personagem campeão da Copa do Mundo 2002 pelo Brasil E é um personagem que a gente gosta muito né, aqui no Brasil, se tornou uma, principalmente depois que ele virou comentarista e tal A galera gosta bastante do Denilson, e nos gramados também a galera gostava bastante, um cara muito vibrador E como vocês podem ver, ele chega até o level 64 tá galera, então dá pra evoluir bastante o Denilson Se não me engano ele chega até 89 ou 90 de overall, então fica bem legal aí o Denilson Por ser mais um legend diferente, então tem aí o Bebeto, o Denilson, e eu fiz uma live recentemente E tirei o Figo também tá galera, tá aí o Figo aí, eu ia fazer mistério sobre o Figo, só que não vou fazer mistério não Porque eu já mostrei em live né, tá aqui no Youtube inclusive, a live que eu tirei o Figo tá, mas tá aí o Figo então Então hoje a gente vai jogar com o Denilson e com o Figo tá, então vamos lá então, botar aqui os dois jogadores no time O Denilson ele não fica tão legal de centroavante, a gente vai ter que botar ele de segundo atacante E vamos também botar aqui o futebol, o futebol do Figo, pra jogar no lugar do Messi, beleza? Tá aí o Figo 87 overall e o Denilson 75, só que a gente vai dar uma mudada pra SA pelo menos Que aí ele sobe pra 79, dá uma melhoradinha Vou ver se eu tenho algum treino tático pra botar nele, vamos ver aqui se dá uma melhorada com algum treino tático Eu tenho um treino tático só, não vai melhorar muita coisa o futebol do Denilson não, só ele que tá aí zoado É, enfim, vai jogar assim mesmo com 93 de química o time do Xamã Clube, beleza? Então vamos jogar com quatro legendas aqui, eu vou jogar com o Petit de novo Petit, Beckham, Figo e Denilson, beleza? Vamos lá então, vamos ver as novidades aqui da semana do MyClub Começou ontem a semana do MyClub e temos o Grand National Stars, né? Aquele empresário de merda que é um dos piores de todos, vamos ver aí, ó Aquela coisa maravilhosa, né? Que o brasileiro gosta Se esse aqui já não tem o Cristiano Ronaldo, não vai ser o que eu vou abrir E esse aqui tem o Cristiano Ronaldo? Tem que ter, né? Tem que ter o Cristiano, né? Caralho, nenhum empresário tem o Cristiano, cara? Nossa, com certeza, não vou abrir, cara Não vou abrir E na seleção da semana, o que temos aqui na seleção da semana? Temos várias coisas aqui, né? Na seleção da semana tem aí o futebol do Vidal Pô, o Vidal parece ser bem legal, hein? O Vidal ia dar um trato no meu meio campo O futebol do Mané, parece que o Mané que eu tenho é melhor Tem o Gundogan também tunado O Laporte tunado O grande Donnarumma Donnarumma 87 Tem também aí o De Silvestre O Mário Rui Tadit Cornet Rohan Doan Na verdade, Omarson Cara, dessa seleção da semana o Mané que eu tenho é melhor Então não me interessa O único que me interessa realmente é o Vidal, cara O único que me interessa de verdade é o Vidal Eu tô meio assim de pegar Aí tem o empresário do Palmeiras também O empresário do Palmeiras aí Veio pior do que o outro, cara Veio pior do que o outro E o empresário do Santos também Que veio pior do que o outro também Da outra vez que veio, né? O Rodrigo, eu lembro que tinha vindo 87 Dessa vez ele veio bola a ouro Veio 84 Muito estranho E tem também os gols dos russos aqui Ou seja, mano Essa semana tá uma merda no MyClub Essa aqui é a grande realidade, viu? Temos que ser sinceros aqui pra vocês Tá uma bosta E pra melhorar ainda não tem o Coop Nessa semana do MyClub aqui Vamos ver qual que é a Copa do Desafio Eu já sei que não tem o Coop Mas pelo menos a Copa do Desafio Online É a One Match Challenge Então vamos lá então Testar o Denilson Show E tentar ganhar a Copa do Desafio Online É isso aí, galera Encontrei o adversário aí O Rio do Zoom Rio do Zoom aí Tô jogando aqui 6 da manhã Vamos ver aí O cara já tem 25 pontos semanais Mas bem que hoje é sexta, né? Eu confundi com eu Eu tô achando que hoje é quinta Mas não é quinta, não Hoje é sexta já Vamos lá então 25 pontos semanais O cara ganhou no formato de São Paulo Vamos lá Não tem Cristiano Ronaldo Já é um... É, já é um reforço Mas o cara tem o Zico, velho, no banco Tem o Zico e o Nedved Tem gente que inclusive Não sabe quem é Nedved Nossa, olha os 3 Legends, cara Figão Fica pra próxima, hein, Figão Fica pra próxima, Figão Petit Fica pra próxima também, Petit Agora o... O Becker vai jogar E o Denilson também Beleza Vamos lá então Vamos lá Pra cima dos caras Vamos lá pra cima dos caras Tem que trazer o título Da Copa do Desafio Online Mano, o cara já jogou 1736 partidas no MyClub Só que ele perdeu 300 partidas A mais do que ganhou Como que esse cara aguenta Continuar jogando Perdendo 300 partidas A mais do que ganhando Isso que, mano É mostrar Falar que, mano É guerreiro E não desiste nunca mesmo, cara Olha Eu tenho 80 vitórias A mais do que derrotas E já fico meio assim É isso aí, galera Estamos aqui no Cícero de... Eita Cícero de Pompeu não, né Cícero Pompeu de Toledo O Morumbi Ah, o palco de abertura, né Da Copa América de 2019 Quase que não sai essa intro, hein Para rolar o Chaman Club E time do cara Vamos lá então Se o cara estiver jogando Eu acho que é melhor, tá Eu acho que, tipo Pra mim fica melhor Se o cara estiver jogando Se o cara não estiver jogando Fica um pouco complicado Rolou um melão Aê Pô, que legal Olha que legal, galera Ah, o cara começou a jogar agora Tava no zap, né Safada Tava no zap, né Filha da... Sai do WhatsApp, caralho Vai jogar, porra Ai, ai Golou um melão Como é o Chaman Club Time do cara Vamos ver se o time do Chaman Club Traz alegria pro povo Ou se o time do Chaman Club Não traz a famosa alegria pro povo Só sei que o Agüero vem chegando Agüero... Quase... Nossa, se sair esse gol é nojento, né Mas eu quero que saia um gol do Denilson hoje, velho Seria legal um golzinho do Denilson, hein, mano Denilson show Seria legal Eu gosto do Denilson, velho Eu gosto do Denilson mesmo, velho Gosto do Denilson, cara Acho que ele é da hora Vem chegando aí o Antônio Arrancou ele Vai de hora O cara mandou pra fazer nada Tá tranquilo, serena ali O Van Dijk Conhecido como Van Pinto também Aí É isso aí, porra O cara tá no Zap mesmo Ficou um minuto no pause A Morena tava enchendo o saco dele Falou E aí, seu filho da puta Porque você me responde Mô, amor Tô jogando É... É o gol do cara Aê, mano É o gol do cara Começa a zoar o cara Que acontece gol do cara Pra quê? Pra eu calar a boca E jogar a bola É isso É isso que traz Ipa, passou o Denilson show Arrancou o Denilson show Não passou pelo primeiro, hein Denilson show Não passou pelo primeiro, hein Denilson show Próximo vídeo Eu vou botar o Figo na Thammy Já que o Figo não jogou esse jogo No próximo eu espero que ele jogue Aí eu boto Nesse vídeo eu boto o Denilson No próximo vídeo eu boto o Figo Aí, ó Ih, rapaz Ó, embolou Arrancou Invadiu a área Tocou pra fazer o golito Pro Nedved É o gol do cara Denilson show Não tá dando muita sorte, não, hein Devo dizer que o Denilson show Não tá dando muita sorte, não Que legal foi minha defesa Agüero Ó, o cara tem o Campbell, cara Que da hora, mano Nem tinha visto que o cara tinha o Campbell O zagueiro do cara Eu sou o Campbell Muito louco, hein Tá lá o David Becker Becker mandou bala na frente Serve aí o Agüero O Agüero serve embaixo ali O Leonel Vai ser Lapulga Lapulga Tem que servir a Agüero na frente Tiro o Desilvestre 2x0 pro time do cara Será que o Xamanclu Consegue buscar esse resultado, hein Eu não tô muito confiante, não, hein Depois que o cara meteu dois gols Eu tô É, mas eu acho que é mais fácil O cara fazer o terceiro gol Do que o Xamanclu Fazer o primeiro, viu Pelo andarzinho da carruagem É o que parece Tô jogando bem pra caramba também, né Tá, tô trazendo a leguinha pro povo Mas sei lá Não me parece que os dois gols Foi falta de habilidade minha, não Foi, sei lá Coisas do acaso Se o acaso vai Como que é a letra, né Se o Se o acaso vai Não sei a letra Só sei o bug O bug eu sei Porque o negócio é bugar, galera Falta na onde, Giz Você tá louco, velho Galera, tem hora que o Giz Mas não é Fumão, fumão Fumão com o Léo Gomes É isso aí Dois para o time do Xamanclu Para o time do cara Chutou pra cima ali o goleiro do Donnarum O grande goleiro que é Ah, beleza Embolou o ganho de todo mundo Só cresce pra Passa do Polo Só jogando com o Messi Messi pra Bairros Bairros pra Denilson Show Denilson Show Com o Naguero Com o Naguero pra Denilson Show Tenta ali bugar o Denilson Não consegue Eu acho que pelo meio Não vai funcionar O Denilson com certeza Funciona muito melhor Aí não, né Toda hora mesmo A coisa não é assim Que funcionam as coisas As coisas não funcionam Sempre exatamente Às vezes pode funcionar Tipo uma, duas vezes Mas toda hora Do mesmo jeito Não vai funcionar não, né Messi Manda bola pra Bairros Bairros vai servir a bola em cima Pra Luka Modric Quem domina é o time do Xamã Club Com Luka Modric Serve aqui de novo Bairros Bairros pra Denilson Show De novo O Sol Campbell Toma com uma facilidade Do Denilson Show, hein Quero falar pra vocês, hein Marcos Rashford Arrancou Tava lá Tranquilo e serendo ali O Robertson Sai jogando O cara tá chegando com facilidade Tá tendo um buraco aqui no meio Johnny Cancelo Domina pro time do Xamã Club Johnny Cancelo Esse embolou do cara É o capeta, hein Denilson Show Johnny Cancelo Pra Denilson Show Denilson Show O Messi desligou, tá ligado? Vou parar de chamar de Denilson Show Vou chamar de Denilson Turco Lembra ele? Os quatro turcos correndo atrás dele É, rapaz Eu lembro Eu lembro Da minha época essa história Bairros Domina pro time do Xamã Club Bairros Vai passar Pô, legal Acho que esse passe aí, mano Me lembrou os lindos tempos de Zidane Sabe por que, mano? Tô falando isso Porque esse dia eu vi um vídeo meu de emoções Em pés de 2013 E é É o gol do cara de novo Tá ligado? O que tá acontecendo? Uma facilidade no meio-campo Do time do Xamã Club Pro cara passar E o cara tá passando Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei Pão 3x0 Pro time do cara Fora o baile Tá ligado? Que que é isso? Ainda vem mais Olha só que absurdo Lá vem mais Olha a bola tocada Virou passeio É Botei o Denilson Não deixou o Aubameyang Tá louco, cara Tá tudo errado esse jogo, né? Parando pra dar uma olhada assim Você para pra dar uma olhada Tá tudo errado o que tá acontecendo aqui 4x0 pro time do cara Foram os ameaços Agüero Agüero Calou minha boca, né? É isso aí É disso que o povo O povo gosta disso A galera gosta de ver Ele é esperto Ele é esperto 4x1 Se o cara fez 4 gols no primeiro tempo E eu fiz um Eu posso fazer 4 gols no segundo tempo Se eu fazer 4 gols no segundo tempo Eu viro o jogo Então é isso que a gente vai buscar O bug Porque o negócio é bugar a galera Agüero Falta, né, Juiz? Falta claríssima E aí falta pra David Na minha época era vermelho Isso aí porque eu era o último homem Mas na minha época só, né? Não sei hoje em dia Como que funcionam as coisas, né? Ah, isolei Ah, bateu na trave, cara Porra, mano Que azar O cara não tinha nem controlado o goleiro Ia ser gol, cara Puta, mano Puta, eu não carrego essas faltas Porque como que eu errei agora, cara? Porra, cara Aí dói demais Não podia ter Era a minha chance de ouro Quem não faz Errou Beleza Ó, se eu botar o Balmain Que tem jogo, hein? Vamos buscar uma virada heróica? Denilson Show Vou te sacrificar, cara Pela virada Pela virada Eu vou te sacrificar, Denilson Teremos outra oportunidade De testar o Denilson Mas a grande realidade, galera É que o Denilson é ruim pra caralho no jogo Essa que é a grande realidade É mais pela zoeira mesmo Que você vai usar o Denilson Que você gosta do Denilson Porque ele é ruim pra caralho no jogo É... 83 de ouro Acho que até justo pra ele, não é? Mas no jogo ele é ruim Aí o cara tá no zap Tá ligado? O cara tá no zap Mas será que o time do Xamã Clube Vai conseguir Esse empate no segundo tempo? A gente não pode tomar mais nenhum gol Dá pra fazer três Se a gente empolgar Dá uma demoniada aí Vamos dar uma demoniada? Vai invocar o meia meia The number of the beast? Vamos agora, então Agora é a hora do... Do número Do número Rolou, melão? Começa o Xamã Clube O time do cara Segunda etapa 4x1 pro time do cara Seria uma das viradas mais históricas Da história do Xamã Clube Albameyang Tem o Albameyang aí, né? Albameyang Ele gosta de dar alegria Pro povo brasileiro, né? Ele gosta Tira socas Manda a bola pra Messi Segura, Messi Agora não segura, não Albameyang Aguera Puta Se ele faz esse gol Já dava um adianto bom, hein, cara? Puta Não pode ter perdido esse gol Messi Puxou Tirou a marcação do Nedved Agora sim ele tirou de verdade Mandou a bola pra Luka Modric Mas tá meio fechado o negócio aqui Messi Pro Bamanga Vamos no bug Vamos no bug O negócio é bugar a galera Defesaça do goleiro, cara Puta, velho Aí tá atrasando Tá atrasando Que Sócrates, cara Que porra de Sócrates Ainda é uma atrasada boa, cara Vai lá Back and cross Van Dijk Vai lá que caiu no chão Não, não sai não, bola Saiu pra lateral Beleza, vamos lá Rapidinho, Beck Rapidinho Isso pra Robertson Falta, né, Juiz? O senhor tá ciente das coisas O senhor é um homem O senhor é um homem ciente das coisas que funcionam no futebol mundial O senhor sabe como funciona Que Sócrates, velho Sai daqui, homem Beckham cruzou Pro Van Dijk O goleiro pegou Depois Aquela desviada ali Antes de chegar na bola do Van Dijk Que matou a jogada Robertson tirou Mandou pra Beckham Tem que ser agora, Beckham Messi Agüero Agüero dominou Participante da homogação Mandou bola pra frente Lá, Pulga O Juiz pegou Ah, se fosse o Aubameyang Tinha pego, cara Se fosse o Aubameyang Tinha pego Acho que agora acabou, hein Acho que agora acabou Acho que agora acabou A gente ficar capaz do cara fazer um gol ainda Van Dijk tirou Aubameyang Mandou bola pra Messi Messi na frente É do Aubameyang Meu Deus, que pressão Vai embora Beckham Serviu o Aubameyang Serviu pro Messi Voltou Nedved pegou Acabou Acho que agora acabou Modric Ou pode ser que não Pode ser que o Messi toque ali no Agüero Agüero Falta, né, Juiz Porra, ele quebrou Van Dijk pegou Mandou Aubameyang Serviu Messi Messi pra Aubameyang Aubameyang Pegou o goleiro Pegou o repote Agüero A bola não entra Sobou pro Barros Barros pra Agüero Pegou o goleiro de novo, cara Caramba, meu Devia ter entrado assim Daí do começo do jogo O time do Xamã Clube, né Não agora que tá tomando quatro Messi Modric Aubameyang Tirou a marcação Tentou invadiar a no bug Messi Que isso Pedidaço Tava não João Cancelo Aí eu achei que tava impedindo Aí dá umas Puta que paralho Barros Acabou Acabou ainda que o cara vai Fazer o contra-ataque rapidinho aqui Van Dijk pegou Tem que fazer um gol Exatamente agora Tem que fazer um gol Exatamente agora, Modric Se puder Serviu na frente Agüero Na hora do chute Sobrou pro Messi Messi Aí chutou, pegou o Donaru Mas agora acabou Os caras vão ficar putos Que eu fico falando agora Acabou toda hora Ah, mas você viu o Kazar, cara Porra, velho Tira, cancela Você viu o Aubameyang Aubameyang pra Ai, não, né Vai, Messi Messi pra Aubameyang De novo O goleiro pegou, cara Tá louco, velho Tanto de chute que eu já perdi aqui O goleiro do Messi pego, velho Dá pra ter empatado Essa birosca, cara Caramba, meu Aubameyang Van Dijk Tirou Tirou errado Pra terminar com o jogo Sócrates Messi Aubameyang Me... Me... Messi Aubameyang Isolou Isolou Aubameyang Cara, no segundo tempo Eu mereci pelo menos Fazer uns dois gols, cara Que pena que não entrou, cara Van Dijk vai tentar de cabeça Não conseguiu Tira a soca Vai, tira Tirou Só deu o Xamã Clube Na segunda etapa Pra entrada do Aubameyang Serviu na frente aqui Messi Na por cima Aí tentou o cancelo Passou lotado Aí o juiz vai terminar com o jogo Sócrates sentou Não conseguiu Na verdade ele conseguiu Van Dijk Pro Messi de primeira Barros Agüero Messi Tentou no Agüero Barros tentou Tentar Caraca, velho Será que eu vou fazer um gol, cara? Tipo, não é nem um pouco Eu sei que o futebol não é Mas eu ainda vou tomar um Só que faltava, né? Tá louco, cara Porra Isso emoções em pé de raiz, né, cara? Olha o tanto de emoção que ele tá passando Tivemos a emoção De tomar um couro Depois a emoção de, mano Parecer que podia chegar em algum lugar E simplesmente não saiu do lugar Dói demais O Aubameyang deu toco de cabeça Messi Serve aqui Agüero Agüero pra Aubameyang No bug O Aubameyang invadiu a área Aí o zagueiro tirou mais uma É do Aubameyang ainda Agüero Pra fora do gol Que isso, cara Não tô acreditando Esse segundo tempo Foi uma bizarrice, cara Tá louco, velho Vai mandar que cabeça Cabeceou David Beck Agora é só pra diminuir isso, olha Porque já acabou o tempo Tem tempo Não tem A física não permite Agüero Pra fora A física não tá permitindo A bola Como diria A física não permite Como diria o Gavambuana A física não permite Eu fazer um gol Tanto de gol que eu perdi, cara Tá louco, cara Vai, Socrates Você ganhou de cabeça Você ganha fácil Não ganhou, tá? 86 minutos Vai ficar pra próxima Vai ficar pra próxima, tá ligado Zico pro Rashford Rashford pra zarrar Tá aí Socrates pra passar o Polos Mandou bola pra Messi Messi pra Agüero Agüero pra Aubameyang Tentou Sofreu a falta O Juiz não deu Aí o Juiz vai apitar Pra terminar o jogo 4x1 Cara, de verdade mesmo Nem um pouco merecido Segundo tempo Não sei se eu merecia Empatar o jogo Porque eu vacilei demais Mas Nem fodendo Era só um gol Que eu tinha que ter feito Nessa partida Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Aí o Robertson conseguiu tirar Mandou bola na ficha pra Agüero Agüero tirou E arrancou Invadiu a área Tocou no meio pra Aubameyang Aí o Juiz apita Pra terminar o jogo 4x1 Pro time do cara Tá louco Nem fodendo Quanto chute que eu dei no gol Dei muito chute Olha lá 14 chutes 8 no gol 4x1 Pro cara Meu pai Amado Mano O cara Deu um chute Com o Rashford Quase no final do jogo No segundo tempo No segundo tempo Ele não fez nada Tá ligado Mano O Xamang O Xamang O Xamang Engoliu o time do cara Engoliu Mas no primeiro tempo Aconteceu o que aconteceu Não adianta nada O futebol é a junção Dos dois tempos Não é a cada tempo Que decide alguma coisa Tô com tão puto Que eu vou abrir o empresário Vou abrir o empresário Da seleção da semana Foda-se Vou tirar o Vidal Vou tirar o Vidal Vou tirar o Vidal Aqui Vou tirar o Vidal Aqui Vamos tirar o Vidal Aqui Aqui não dá Tem que tirar o Vidal Pô Pelo amor de Deus Dá o Vidal aí Porra Dá o Vidal É o Vidal mesmo Pô legal Boa Tiramos o Vidal Caralho Tiramos o Vidal Nessa porra É o Vidal mesmo Aí sim Da hora Que cagada Do caralho Tá louco Eu só queria o Vidal Tirei o Vidal Arturo Vidal Tá aí Porra Beleza Do caralho Do caralho Deve jogar pra caralho Tá louco Deve ser bom pra caralho Arturo Vidal Aí sim Agora temos um cara De respeito No meio campo Ah Os caras Os caras vão até ter medo Do Vidal Tá louco Vou até botar ele no time Que o próximo vídeo Vai estrear o Vidal Aí Aí ó O problema é do Petit Agora O problema é dele Cadê o Vidal Aqui Aí ó Vidal 87 de volante A gente bota 2 MLG Aí já era Da hora pra caralho Que da hora Do capeta Do capeta De da hora Aí sim É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Comenta ali Me siga no Twitter Arroba Xamangames Um forte abraço pra todo mundo Tamo junto e até a próxima Valeu